com essa reivindicação. Bom, aí eu queria, para encerrar, amanhã não vamos falar mais desse tema, fazer um chamado para sábado, estão sendo convocados atos em todo o país do movimento Fora Bolsonaro, atos que estão sendo convocados de maneira muito dócil, sobre uma palavra, inclusive, adotando uma política, uma palavra de ordem que não explicita, que não impulsiona uma verdadeira política de mobilização, que é o chamado a uma frente com a direita, como vem sendo adotado, representado na palavra de ordem Bolsonaro nunca mais. Por que essa palavra de ordem? Essa palavra de ordem é para dizer que o problema é só o Bolsonaro. Se for o Eduardo Leite, se for o Dória, se for a Simone Tevich, tudo bem, pode vir, vamos fazer uma frente, pode ser o Alckmin, não. Nós estamos vendo aí, não é o Bolsonaro que dirige a CSN, não é o Bolsonaro que dirige a Conlurbe e a Prefeitura do Rio de Janeiro, são esses canalhas, esses almofadinhas que colocaram o Bolsonaro lá, e o Bolsonaro é parte dessa mesma política da direita. Então, o problema não é só o Bolsonaro nunca mais. É preciso colocar para fora o Bolsonaro, que é diferente de Bolsonaro nunca mais, é uma perspectiva meramente eleitoral. É preciso se mobilizar pelo fora Bolsonaro e nós vamos para a rua, companheiros, com Lula presidente. Queria chamar a militância do PT, os companheiros da esquerda, o Bloco Vermelho, no sábado, vamos formar um bloco, um bloco da esquerda, vermelho, nada de verde e amarelo, nada de botar as cores da direita à coxinha, para ficar palatável. E vamos para a Praça da República em São Paulo, lá para a Esplanada dos Ministérios em Brasília, para todos os lugares onde vai ter ato, no Rio de Janeiro, em todo o país, de vermelho, com as camisetas defendendo Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Esse é o nosso chamado. Vamos formar um bloco combativo nos atos e enfrentar essa política criminosa de transformar um movimento de luta pelo fora Bolsonaro numa política de unidade com a direita, golpista, a cambada que fez da CPI da pizza, e que agora, inclusive, estão tentando lançar como candidata a madrinha, a vedete feminina da CPI da pizza, da pandemia, que não deu em nada, como a gente avisou aqui que não ia dar, que era um golpe, que era uma armação justamente para promover os setores da direita. Bom, nós vamos ficando por aqui. é... É...